Olá, eu sou Fabiano Pereira e esse é o programa O Que Diz a Ciência, uma produção da TV USP e Piracicaba, ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. E hoje nós vamos falar de um assunto que tem tomado as manchetes dos principais veículos de comunicação do Brasil e do mundo, a questão da crise dos fertilizantes, um produto essencial para a agricultura e que tem sido atingido por conta dessa crise sem precedentes no leste europeu entre Ucrânia e Rússia. E para conversar sobre isso, eu tenho o prazer de receber o professor Rafael Otto, que é pesquisador e docente do Departamento de Ciência do Solo, aqui da Exalc USP, em Piracicaba. Professor Rafael, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa O Que Diz a Ciência. Prazer é todo meu. Professor, para quem nos assiste começar a compreender um pouco a complexidade desse quadro, o que são fertilizantes, quando falamos de fertilizantes, o que a que corresponde esse universo, o que faz parte desse universo e qual é a importância deles para a agricultura? Excelente. Fertilizantes são substâncias, são produtos que podem ser naturais ou sintéticos, obtidos por diferentes processos. Se nós pegarmos a definição do Ministério da Agricultura, são quatro ou cinco linhas ali que falam que são fertilizantes, mas de maneira geral, fertilizantes são produtos que contêm em sua composição nutrientes de plantas. Hoje, os nutrientes de plantas são divididos em macronutrientes e micronutrientes. Dentre os macronutrientes, nós temos aí os nitrogênios, são seis macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. E também nós temos os micronutrientes. Mas desses seis macronutrientes, que são exigidos em maiores quantidades pelas plantas, muito destaque é dado aos macronutrientes primários, que são o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Então, Fabiano, de uma maneira bem prática, fertilizantes são materiais que fornecem ao solo e às plantas esses nutrientes requeridos para o adequado desenvolvimento das plantas. Agora, professor, são todos de origem mineral? Quer dizer, são todos produtos oriundos de processos de mineração? Como é que funciona isso na produção? Excelente. Nós temos os fertilizantes minerais, que são produtos sólidos, que são obtidos por processamento mineral ou alguma reação de síntese. Nós temos também, Fabiano, os fertilizantes orgânicos, que todos nós, todos que estão nos assistindo aqui conhecem bem. Esterco de animais, esterco de galinha, cama de frango, esterco suíno, esterco bovino, esterco de confinamento. Temos também os fertilizantes orgânicos. E temos também uma terceira classe, que é a chamada de fertilizantes organominerais, que, como o próprio nome diz, é uma mistura, uma mescla de fertilizantes minerais e fertilizantes orgânicos. Então, assim, para a definição aqui, para o nosso público, eu gostaria de salientar que nós temos os fertilizantes minerais, os orgânicos e os organominerais. Os três são muito importantes e apresentam, obviamente, características bastante distintas. Mas hoje, aqui no nosso bate-papo, na nossa discussão, nós vamos falar muito mais dos fertilizantes minerais, que é o que está mais em evidência hoje no noticiário, devido à alta dependência do Brasil em termos de importação e aos problemas que nós estamos vivendo nesse momento específico aqui relacionado à importação e até mesmo à questão de guerra, disponibilidade. Mas isso nós vamos entrar um pouquinho mais para frente. E qual é o panorama do consumo disso no país? Quando nós falamos de... Que o Brasil, a gente tem ouvido muito nos últimos dias que o Brasil é um dos principais consumidores desse tipo de produto. Nós estamos falando de que ordem de grandeza, professor? E qual é o impacto disso nos resultados da agricultura brasileira? Tá, excelente. Fabiano, antes de eu responder a sua pergunta, eu só vou dar mais um passo atrás, uma informação importante para o público, para ele se sintonizar do que nós estamos falando. Então, por exemplo, eu já dei uma... Eu falei que nós temos fertilizantes minerais, orgânicos e orgânico minerais, e agora nós vamos dar um zoom aí dentro dos minerais. E, para ser mais específico, menos longo aqui na nossa conversa, vamos especificamente falar dos nitrogenados, fosfatados e potássicos, que são os mais consumidos aí pela agricultura. Então, quando a gente fala de nitrogenados, fosfatados e potássicos, nós estamos nos referindo a três macronutrientes. O nitrogênio, que o símbolo é N, o fósforo, que o símbolo é P, ou P2O5, os agrônomos usam muito P2O5, mas o símbolo mesmo é P, e os potássicos, que o símbolo é K. E, para nós agrônomos, a gente usa muito o símbolo K2O, que é como o nutriente é expresso no fertilizante. Mas, então, basicamente, fertilizantes NPK. É isso que a gente, rotineiramente, costuma tratar no dia a dia. Fertilizante NPK. Tanto é que muita gente aí que está nos assistindo conhece alguns fertilizantes. Quem, mesmo em casa, a gente acaba adubando o jardim, o gramado, as nossas... no jardim, enfim, né? A gente vai numa loja e acaba comprando um fertilizante NPK. Por exemplo, o fertilizante 4148. O que que quer dizer um fertilizante 4148? Nessa ordem, 4% de nitrogênio, 14% de fósforo na forma de P2O5, e 8% de potássio na forma de K2O. Então, um fertilizante 4148 quer dizer que em 100 quilos, eu tenho 8 quilos de nitrogênio. Desculpa. 4 quilos de nitrogênio, 14 quilos de P2O5, e 8 quilos de K2O. Então, estou dando um exemplo de um fertilizante 4148, mas existem inúmeros outros. 2, 20, 20, 8, 30, 10, 7, 25, 20. Existem inúmeras combinações de fertilizantes, mas todos são fertilizantes minerais. E aí, só para finalizar, eu queria explicar de onde que vem o nitrogênio, o fósforo e o potássio do fertilizante. O nitrogênio, basicamente, ele vem do ar, do ar atmosférico, que eu estou respirando aqui na minha sala, que o público está respirando aí na casa deles, na sala deles, o que você está respirando aí, esse ar que nós estamos respirando, ele tem 78% de N2, de nitrogênio na forma de nitrogênio. São dois átomos de nitrogênio ligados. Então, 78% do ar atmosférico que nós respiramos tem nitrogênio. Então, o que as plantas de fertilizantes, de adubo, elas fazem? Elas purificam esse nitrogênio, reagem ele normalmente com uma fonte de hidrogênio, que normalmente é gás natural, e aí eu formo uma molécula de amônia, NH3. E a partir do NH3, ela é a matéria-prima para a fabricação de todos os tipos de fertilizantes nitrogenados. Então, o pessoal aí de casa, nitrogênio vem do ar, desse ar que nós estamos respirando, por isso que as reservas são ditas como infinitas. É muito difícil acabar essa reserva de N2. Já o fósforo e o potássio são obtidos de minerais, de minérios, que estão no subsolo. Normalmente, as minas de fósforo são minas de superfície, mais superficiais, e as minas de potássio são minas em profundidade. Normalmente, as minas de potássio estão a profundidades maiores de 800 metros de profundidade, 1.000 metros, 1.200, até 1.400 metros de profundidade. Então, nitrogênio vem do ar, fósforo e potássio vem de depósitos de minerais que contêm rochas que são ricas nesses nutrientes. Mas, então, nesse caso, professor, são recursos finitos. Me corrija se eu estiver enganado, mas nós estamos falando aí de uma parcela dos componentes, dos fertilizantes, que, na verdade, são recursos finitos. Sim. Dentre o nitrogênio, fósforo e potássio, o nitrogênio, como vem do ar, e o ar é uma reserva muito grande, né, de nitrogênio, a indústria, nós consideramos que a reserva para a fabricação de adubos nitrogenados, com nitrogênio, ela é praticamente infinita, né, a reserva é muito grande. Então, para nitrogênio, a gente não se preocupa muito em termos de acabar, finalizar as reservas. Já para fósforo e para potássio, sim, são reservas finitas, que tem um prazo aí para terminar. Aí, acho que a próxima pergunta que vem é, professor, e quando que vai acabar o fertilizante? Quando que vão acabar as reservas de fósforo e potássio? As estimativas, hoje, a gente trabalha com estimativas na ordem de 400 a 500 anos, que vai durar as reservas aí de fósforo e potássio, obviamente, dependendo do nível de demanda, se vai crescer a demanda, se serão descobertas ou não novos depósitos, mas hoje se trabalha com essa faixa aí de valores, entre 400 a 500 anos, as reservas, os depósitos conhecidos, né, de fósforo e potássio, serão suficientes, considerando a demanda atual desses elementos por ano. Agora, o Brasil é um grande consumidor, nós sabemos, temos ouvido, inclusive, de forma muito recorrente aí nos principais noticiários, produtos, inclusive, acessados não só por quem é da área, mas o público em geral, né, tem sido bombardeado por essa informação. Agora, quando nós falamos de produção, professor, como é que nós nos posicionamos enquanto país? Tá. O Brasil, o Fabiano, infelizmente, o Brasil, ele é um pequeno produtor de fertilizante, ele é um pequeno produtor de fertilizante, e ele é um grande consumidor de fertilizantes em ordem mundial. O Brasil, ele tem uma pequena capacidade instalada de produção desses fertilizantes, nitrogenados, fosfatados e potássicos, e ele é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo. Nós só ficamos atrás de China, Rússia e Estados Unidos em termos de consumo de fertilizantes. Então, o Brasil, em termos globais, ele é um grande consumidor de fertilizantes. e o que aconteceu nas últimas décadas é que na década de 70, 80, o Brasil teve um plano de fertilizantes de incentivar a instalação de novas plantas para a produção de fertilizantes. Essas plantas entraram em operação e atingiram o seu limite de produção na década de 90, nos anos de 95. E esse limite foi atingido e não abriram novas plantas. Então, até hoje, esse limite foi sendo mantido, a produção nacional se manteve estável mas o que aconteceu com a agricultura brasileira nesse período de 1990 até 2020, 2022? Ela tem crescido a um ritmo muito acelerado, crescendo aí 5, 7, 4, tem anos chegando a 10% ao ano de crescimento. Então, o que aconteceu com o crescimento muito intenso da agricultura nacional levou a um crescimento muito forte na demanda de fertilizantes e a nossa capacidade instalada se manteve estável. Então, o que nós vimos foi um descolamento, né? Um descolamento da demanda de fertilizantes no Brasil foi crescendo ao longo dos anos e nós chegamos hoje no ano de 2022 com o Brasil importando 80% dos fertilizantes que consome. Ok, professor. Obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo mas o programa O Que Diz a Ciência hoje conversando com o professor Rafael Otto aqui da Exalc USP volta já não saia daí O que frases inofensivas como tem a ver com assédio sexual dependendo do contexto tudo o que separa a gentileza o elogio e a ajuda do assédio sexual é o constrangimento e no ambiente de trabalho isso pode acontecer de muitas maneiras abordagens grosseiras cantadas intimidação com conotação sexual podendo ou não haver contato físico geram constrangimento e as vítimas de assédio ainda podem sofrer com problemas de ansiedade e depressão afetando seriamente a sua vida profissional o assédio sexual além de crime é uma infração administrativa grave sujeita a demissão do serviço público se isso acontecer denuncie você e sua identidade serão protegidos e tratados com respeito a luta pelo fim do assédio sexual não é uma luta só das mulheres mas uma luta de todos os homens e mulheres que querem um ambiente de trabalho saudável engaje-se nós do Instituto Butantan trabalhamos incansavelmente a serviço da vida desde 1901 salvamos milhões de brasileiros com as nossas vacinas e soros e nessa pandemia do novo coronavírus não poderia ser diferente porque confiamos em nossos cientistas e valorizamos a saúde pública brasileira o que esses 120 anos nos ensinaram foi que tudo isso só foi possível porque trabalhamos todos juntos a serviço da vida e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta com o programa O Que Diz a Ciência, hoje conversando com o professor e pesquisador Rafael Otto, do Departamento de Ciência do Solo da Exalc, sobre a crise dos fertilizantes. Eu quero então tomar, professor, carona naquilo que nós falávamos no final do primeiro bloco, para perguntar, então, o senhor nos posicionou ali, nos informou, nos esclareceu que o Brasil é um grande, um dos principais consumidores, mas um pequeno produtor. Então, de que forma essa crise agora instalada no leste europeu, por conta desse conflito entre Rússia e Ucrânia, nos atinge nessa questão e por quê, professor? Excelente. Excelente pergunta, Fabiano. Hoje nós estamos vivendo um momento muito atípico, com essa guerra entre Rússia e Ucrânia, nos pegou o mundo inteiro de surpresa, mas nós, brasileiros, de uma maneira bastante marcante, especialmente nós que trabalhamos com agronegócio, com agricultura, o Brasil, Fabiano, ele consome cerca de 40, 44 milhões de toneladas de fertilizantes. Esse número, no ano passado, chegou a 44 milhões de toneladas de fertilizantes e 80% disso importado, importado, tá? Então, o que acontece, né? Igual eu falei no primeiro bloco, o Brasil, ele tem uma capacidade instalada de produção de fertilizantes, NPK, atingiu o seu limite, veio produzindo essa quantidade todos os anos e a demanda veio crescendo ano após ano e nós chegamos nesse momento de depender 80% de importação. É óbvio que, em algum momento, isso daria problema, né? O Brasil, com um grande produtor agrícola, sendo eleito, no futuro, um dos celeiros da produção agrícola mundial, dependendo tanto assim da importação de fertilizantes, estava na cara que, uma hora, esse problema iria estourar. E agora, com a explosão da guerra entre Rússia e Ucrânia, esse problema veio à tona e está todo mundo falando disso, né? Então, algo que a gente já alertava, faz 5, 10 anos que a gente fala, o Brasil precisava, precisaria aumentar sua capacidade instalada para a produção de fertilizantes. Para quê? Para dependermos menos da importação. Só que isso, por uma série de razões, não foi feito e hoje nós estamos no centro agora de uma crise, uma possível crise, né? No abastecimento e, especialmente, no aumento do preço de fertilizantes devido ao início da guerra entre esses dois países. Agora, professor, para o consumidor final, que tipo de impacto se pode esperar por conta dessa crise? Nós já estávamos preocupados, nós que trabalhamos com a parte agrícola diariamente, com a questão dos fertilizantes potássicos. não só com os potássicos, na verdade, a pandemia, a pandemia do Covid-19, ela trouxe uma série de dificuldades no fornecimento e na produção de fertilizantes, mesmo antes dessa questão da guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, o que aconteceu? Os preços de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos, eles já tinham descolado, né? Historicamente, os preços desses insumos variam aí de 300 a 400... 250 a 400 dólares por tonelada. Isso é o valor posto no porto, né? No porto. 250 a 400 dólares por tonelada. Antes da guerra, nós já estávamos vendo valores próximos a 600 a 800 dólares por tonelada, por uma série de motivos. Diminuição das taxas de produção, por causa do impacto direto da Covid, na China, em outros países. Então, nós já entramos no final da pandemia com preços mais altos. A tendência era que, com o fim da pandemia, a produção entraria novamente em escala normal e os preços voltariam, seguindo a ordem lógica do mercado, né? Voltando ali para a faixa de 400 dólares, 300 dólares a tonelada. Mas aí nós fomos surpreendidos pela guerra entre Rússia e Ucrânia. E aí, um ponto importante. Antes da guerra, nós já tínhamos informações por causa de uma diminuição da venda de fertilizantes potássicos de um país importante ali vizinho, que é a Bielorrússia. A Bielorrússia, ela sofreu algumas sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, que impossibilitava a Bielorrússia comercializar adubos potássicos através dos seus portos. E um detalhe, Fabiano, o Brasil, 20% do potássio que o Brasil consome vem da Bielorrússia. Então, nós já sentimos um forte impacto ali quando as sanções econômicas na Bielorrússia começaram e isso começou a valer em novembro de 2021. E agora, em fevereiro, março de 2022, vem a guerra da Rússia com a Ucrânia. Qual que é o impacto disso? A Bielorrússia, 20% do potássio do Brasil vem da Bielorrússia. E mais quase 30% do potássio que o Brasil consome vem da Rússia. Então, agora, nós temos o segundo problema. A Rússia é um grande exportador de fertilizantes para o Brasil. Entrando na guerra, compromete totalmente a questão de logística e de venda de fertilizantes para o Brasil. Então, o que nós estamos vivendo agora é um cenário de rumores de o preço da tonelada de clorea de potássio ultrapassar a marca de mil dólares por tonelada. Lembra que eu falei que historicamente, 300, 400 dólares. Veio a pandemia, elevou isso para 600, 800. Agora, nós estamos falando na faixa de mil dólares por tonelada. Isso é muito alto. E com certeza terá impacto na mesa do consumidor, não é, professor? Sim. E aí é o ponto que a gente não gostaria que chegasse, mas invariavelmente vai chegar. Nós tivemos acesso a um relatório recente. Fertilizante é o produto mais importado da balança comercial brasileira é o número 1 em termos de volume de importação, em termos de valor de importação. Fertilizante é o número 1. Gás natural é o número 2. Então, vocês imaginam agora uma guerra impactando o preço do principal produto importado do Brasil, que é fertilizante. Então, infelizmente, assim como nós já vimos o efeito disso no petróleo, barril de petróleo, ultrapassando a marca de 100 dólares por tonelada, e nós já estamos tendo que abastecer nossos carros com preço mais caro agora de gasolina e diesel e derivados de petróleo, o próximo passo agora são os produtos derivados agrícolas, né? Então, infelizmente, eu entendo que os preços dos alimentos, eles devem subir por causa desse aumento expressivo nos custos de produção, que nós veremos em breve. Agora, na última sexta-feira, numa tentativa de reação, o governo federal lançou o chamado Plano Nacional dos Fertilizantes. De forma prática, professor, do que se trata esse plano e de que forma ele pode ajudar a amenizar esse problema? Tá. Fabiano, foi uma coincidência muito grande o Plano Nacional dos Fertilizantes ser lançado agora, sexta-feira, dia 11 de março de 2022. Por quê? Porque esse Plano Nacional de Fertilizantes, ele já vem há mais de um ano, sendo, mais de um ano e meio, sendo debatido. Então, esse plano, ele não foi um plano feito às pressas por conta da pandemia ou por conta da guerra. Mas, ele vinha sendo elaborado e, por coincidência do destino, ele foi lançado justamente num momento de guerra. Então, pode passar a impressão para o público em geral que ele foi feito pelo governo justamente para tentar resolver essa questão do aumento de preços de fertilizantes causado pela pandemia. e pela guerra. Não, mas ele já vinha sendo discutido pelo governo antes disso. Esse é um ponto importante. E, de forma prática, o que esse plano vem fazer? O plano se tornou público, ele já foi lançado, quem tiver interesse procura na internet, no site do governo brasileiro. Mas, de maneira geral, como eu disse, o Brasil depende hoje de 80% da importação de fertilizantes. Tem pessoas, o público leigo, acha que esse Plano Nacional de fertilizantes, ele visa fazer com que o Brasil atinja a autossuficiência de fertilizantes. Não, esse não é o objetivo do plano. O objetivo do plano é reduzir a dependência do Brasil da importação de fertilizantes. E, de uma maneira prática, esses números, quem quiser ler o plano, o plano é muito bem descrito, muito bem detalhado, ele, só para vocês terem ideia, ele sugere ao governo estratégias, o que o governo e as empresas privadas deveriam fazer para aumentar a capacidade produtiva de fertilizantes no Brasil. Então, ele trata de a parte tributária, o que o governo deveria fazer na parte tributária para incentivar novas empresas a abrirem plantas no Brasil. A parte legal, temos uma reserva de potássio, hoje, grande no Brasil, que está no Amazonas, no Amazonas, embaixo, próximo de terra indígena. Como vai ser a exploração disso? Então, a parte legal. E também, a parte de estímulo a essas empresas para virem para o Brasil. Então, esse plano, ele é bastante complexo e, de maneira geral, se eu fosse resumir esse plano, eu estava lendo esse plano no último final de semana e hoje também, basicamente, a meta desse plano é que dentro de um cenário de 30 anos, 30 anos, nós estamos em 2022 hoje, então, lá em meados de 2050, o objetivo desse plano, se ele for entrar em prática, é que o Brasil passe a depender entre 50 a 60% de importação de fertilizantes. Então, de novo, o objetivo não é tornar o Brasil autossuficiente em fertilizantes, porque isso é muito difícil, é muito difícil, porque depende de reservas minerárias, de incentivos de empresas privadas virem para o Brasil, e isso demora para acontecer. Então, o objetivo não é que o Brasil se torne autossuficiente, mas que a gente reduz a nossa dependência para um nível próximo de 50%. Agora, professor, recentemente a ministra Tereza Cristina comentou em um dos seus pronunciamentos que o Brasil disponha de estoque, pelo menos até o mês de outubro, e que os principais impactos dessa crise atual seriam gerados mais para o final do ano ou a partir do próximo ano. Como é que o senhor analisa isso? Fabiano, como o Brasil depende muito de importação de fertilizantes, o Brasil, as empresas, as grandes empresas que estão no Brasil hoje comercializando fertilizantes, e nós temos no Brasil as maiores empresas do mundo que vendem, que produzem e comercializam fertilizantes, elas já estão no Brasil há alguns anos, então, uma boa parte desse fertilizante que elas vão vender para os agricultores já estão em casa, já estão dentro de casa, já estão aqui nos depósitos, nos armazéns. Uma outra parcela muito grande de fertilizantes dessas empresas estão nos navios, nos oceanos, vindo para o Brasil, em breve vão chegar aqui. E uma outra parcela importante desse fertilizante que essas empresas trazem para o Brasil estavam ou estão sendo negociadas com os importadores e estão nos portos nos outros países. Então, por exemplo, tem muito fertilizante que já está sendo negociado que deve estar lá no porto de Canadá, na própria Rússia, na China, vindo para o Brasil. Então, é muito difícil falar de estimativa. Quanto que realmente está no Brasil, quanto está chegando? A ministra deu um número, ela falou que até outubro, setembro, outubro, nós temos fertilizante disponível no Brasil. Eu acredito que ela está contabilizando o fertilizante que está dentro de casa e esse que já está comprado, se deslocando para o Brasil. E isso é um pouco, é dar um pouco de tranquilidade para nós, porque a próxima safra de grãos, de soja, de milho, de algodão, ela vai ser semeada em outubro, novembro. Então, boa parte dos fertilizantes já, os agricultores já têm acesso a ele, já compraram, eles vão chegar. Agora, está se falando muito, Fabiano, de a questão de desabastecimento de fertilizantes. Será que vai faltar fertilizantes? Eu acho que é um pouco cedo, nós estamos em março, tudo vai depender do andamento dessa guerra, a gente reza e espera que essa guerra se encerre o mais rapidamente possível. se isso for verdade, se essa guerra se encerrar, as coisas começam a voltar ao normal, acabam aí as sanções contra a Rússia e a Ucrânia e a Bielorrússia e aí começa a se vender mais, voltar à venda de fertilizantes. Então, num cenário favorável, se a guerra acabar logo, que é o que a gente espera que ocorra, eu acredito que nós não teremos falta de fertilizante no Brasil. Agora, se o cenário for mais pessimista, a guerra se prolongar mais, o impacto vai ser maior. Agora, de uma maneira geral, eu estou falando aqui hoje para um público mais abrangente sobre fertilizantes e a gente conversa muito com agricultores sobre isso. O que eu sempre digo para os agricultores, o agricultor brasileiro ele é muito eficiente, ele é muito eficiente, um dos mais eficientes do mundo. Mesmo se o agricultor faltar um pouco de fertilizante, 10, 20, 30% do que ele é acostumado a comprar, por uma questão de preço muito alto ou até mesmo demora na entrega, eu tenho certeza que o agricultor vai saber tomar as melhores decisões, plantar a lavoura dele e colher muito bem, mesmo com essa redução no uso de fertilizantes. Porque a gente sabe, eu sou professor de fertilidade do solo, que solos mais férteis, eles respondem menos à adubação. Então, se eu reduzir um pouco a adubação em um determinado ano, não necessariamente isso vai impactar diretamente a produtividade daquele ano. Então, eu confio muito na competência do agricultor brasileiro. Eu tenho certeza que ele vai produzir uma safra muito boa, se Deus quiser, uma safra recorde novamente, mesmo com todo esse conflito e essa questão que nós estamos vivendo em relação ao consumo de fertilizantes no Brasil. Esse é o desejo e a expectativa de todos nós. Professor Rafael Otto, professor e pesquisador do Departamento de Ciência do Solo da Exalquiusco, obrigado por aceitar o nosso convite para conversar conosco e com o nosso público aqui do Programa O Que Diz a Ciência. Muito obrigado, um abraço a todos. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Programa O Que Diz a Ciência. Lembrando que tudo o que fazemos é feito pensando em você, por isso suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários são sempre muito bem-vindos. Escreva para nós através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos no próximo programa. Um grande abraço e até lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau.